Com vista a incentivar os estudos dedicados à imprensa colonial e pós-colonial cabo-verdiana, o Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde promove na quinta e sexta-feira uma conferência internacional sobre arquivo e memórias da imprensa cabo-verdiana e africana. Em conferência de imprensa, o presidente do Conselho Directivo no Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, José Maria Borges Tavares, adiantou que a iniciativa conta com a parceria do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português e acontece no âmbito das comemorações do 35º aniversário da instituição. Com este seminário, pretende-se incentivar os estudos dedicados à imprensa colonial e pós-colonial cabo-verdiana, com particular incidência na imprensa originária dos espaços e dos intelectuais relacionados com o Império Português, bem como a ideia da imprensa periódica como arquivo de dinâmicas políticas e culturais, na prioridade de perspectivas que contribuíram para a história intelectual contemporânea. A ideia, segundo disse, é mostrar as publicações das revistas, jornais e estudantes publicados em outros centros metropolitanos e os periódicos anticoloniais de exílio que não raramente congregavam intelectuais de origens diversas. Com isto pretendemos apresentar comunicações que versam em torno das seguintes linhas temáticas. Portanto, a imprensa periódica colonial em contexto imperial, literatura e imprensa colonial, a imprensa e a resistência anticolonial, os arquivos da imprensa colonial e preservação de memória. Por seu lado, o representante do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português diz que o foco deste grupo é preservar e divulgar a imprensa, considerando-se ser um veículo estruturante para a construção da democracia. Apresenta, no entanto, a necessidade de se criar um arquivo virtual comum. Porque uma das características e um dos problemas do estudo da imprensa, seja publicado em Cabo Verde, em Moçambique ou em Portugal, é a sua reconstituição das coleções e até a detecção de coleções completas. E, portanto, só através de uma colaboração entre instituições e também internacional é que poderemos alguma vez almoçar a que seja comumente acessível e partilhada, porque também estamos a falar de patrimónios que são patrimónios intelectuais, que todos partilhamos e convém que todos tenhamos acesso. O evento irá decorrer em formato presencial e online e tem por objetivo incentivar os gestores dedicados à imprensa colonial e pós-colonial caboverdiana.